Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Perdi o coração, beleza, isso aqui Se eu não me engano é checkpoint, galera Quando você passa nesse bug aí, ó Você consegue um checkpoint Ai, quase que eu caí na lava O joguinho é bem legal, cara Gostei bastante dele Eu cheguei só a jogar um pouquinho Pra mostrar como que é pra vocês Pra eu não ficar moscando aqui E saber falar mais ou menos os comandos Pra vocês Mas não joguei muito não, cara Eita Nem vi que grudava aqui nesse negócio Ok Paciência é uma virtude Vamos esperar ali vir Aí Tirando o Saro Rex aqui, ó Beleza, até que eu tô indo bem E aí, filha da puta Toma um Ossinho, então É... E os esquemas de bater, galera É tipo no Castlevania, sabe Ai, filha da puta Morri, velho Que raiva É... Depende do item que você pega Ele faz coisa diferente Mas eu acho que é sempre bom A gente economizar, né Vai que... Eu não sei se esse jogo tem boss Ou não Então... É bom a gente economizar E vai que a gente precisa usar no boss Geralmente esses jogos são troll pra caralho Então... Fica sempre alerta Como dizem os escoteiros Ok, vamos subir aqui Por esse matinho Que a gente já tá chegando aonde a gente tava Toma Aí Batei Tá, deixa eu bater aqui nos esqueminhas Vai que eu... Que eu acho outro coração, né Ah, droga Errei É, não vou ficar usando isso aqui não, cara Deixa eu ver se eu consigo usar aqui Não Ah, mano Mas... Eu caí tudo Ali eu já entendi a pegada do esquema Eu já tenho que fazer assim, ó Aí, ó Ai Toma Toma Opa, deixa eu ver o negócio Me dá uma passagem secreta ali Olha só Se eu não me engano Ela me deu mais um coração ali Parece Beleza Vamos lá Mais um checkpoint Nossa, cara Eu tô chegando muito longe, velho Aí, beleza Vamos subir aqui, ó Nem sei se é... Eita Ai, caralho Fadeu Sabia que tinha uma coisa errada Com aquele buraco lá Aí Ufa Nossa, mano Foi ter peneirar Jones agora o esquema aqui Hahahaha O que é isso, mano? Hum Aí, galera, ó Como é bom a gente guardar as coisas, ó Eita, fodeu Ai Filha da puta Aí, morreu Chupa Fica sempre esperto aqui, né? Não vou sair pulando nem maluco, não Aí, sabia Ai Caralho Quase morri Agora tem um dinossauro aqui Toma 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 Oh, maravilha Tá, aqui a gente vai na Na porrada, cara Olha, dá pra cair, cara Tá, eu acho que a gente tem que cair E se eu subir? Não tem ali Não tem nada Então é aqui mesmo Sai O que é aquilo ali, mano? Ponta de bosta Ah Tem que pular Tranquilo, rapaz Aqui é Mestre Eu morri Nem uma vez Olha só, cara Ai, ai 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 Eu tinha morrido Uma vez, sim, né? Morri E agora morri de novo Foi só eu falar Ai, cara Foda Ai, filha da puta Tem hora que ele joga Os bunnies um pouco diferente Tiremos o Saur Rex aqui Mais pra Velociraptor, né? Uh Olha só Mais uma passagem secreta aqui Tá cagada, velho Descobre as coisas na cagada Aí Calma Toma Boa Boa Aqui é Interessante, hein? Aí, ó Aqui é foda, hein? Não tem foda, não Aqui não tem nada foda Aqui o negócio é louco, cara Eita, porra Ai Nossa Foi na cagada Isso aqui O que tem aqui embaixo? Morte O que tem ali embaixo? Morte Toma, machuca o tar Ai Nossa Mas que eu morri, velho O que foi isso? Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Ai Caralho Parça Pai de família agora Beleza O que é isso? É De nada Pai de família agora Entenda E assim O que é isso? É Tranquilo Nossa, quem fez esse jogo, velho Ah, vai tomar no cu Puta que parâmetro, muito difícil Bom, galera, mas é isso Eu vou ficando por aqui com mais um free game de quarta Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu gostei Se gostaram, muito favorita e partida na divulgação do canal E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí Para receber atualizações de novos vídeos Muito obrigado pela sua atenção Eu deixo aí um enorme abraço Fiquem em paz Fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri